Fala aí, Raiders. Tudo certo? Tudo em paz? Notícia bombástica. Finalmente, a Netflix lançou um teaser sobre a série animada de Tomb Raider. A série irá unificar a era reboot de Tomb Raider com a era clássica, lá dos anos 90, como se ambas as laras fossem apenas uma única pessoa. O pouco que vimos mostra muita coisa do reboot. Arco e flecha, a foto dos membros do Endurance, até um cabelo volumoso e rebelde que eu particularmente detesto. Eu acredito que a série irá fazer essa unificação mostrando inicialmente aspectos do reboot e que lentamente ela irá se tornar a Lara Croft clássica, com um aspecto mais clássico. Duas pistolas, trança e com uma personalidade mais madura e menos dramática. Em outras palavras, o que deveria ter acontecido na trilogia de games do reboot. Sinceramente, não fiquei tão empolgado com o que vi, mas claro que vou assistir para poder formar uma opinião mais sólida e torcer para que essa história de origem da Lara acabe de uma vez por todas nesse universo. E aí, o que vocês acharam disso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Fui!